Oi pessoal, tudo bem com vocês? É a Maria da Família Zaca Hoje eu vou fazer pra vocês essa delícia aqui, ó Que é sobrecoxa assada, muito gostosa e simples de fazer Num minutinho você faz Enquanto isso, pessoal, se inscrevam lá no canal Dá um like, ativa o sininho, tá legal? Bom pessoal, aqui estão os ingredientes de hoje Aqui estão as sobrecoxas O que eu vou fazer primeiro? Vocês peguem assim, ó, não tem a pele? Deixa eu tirar esse excesso de pele aqui A pele vocês dão um corte aqui assim, ó Tá? Dão um corte assim, ó Então eu vou fazer isso com todas as sobrecoxas, tá? Vocês vão pegar, ó Passa um corte Tem que tomar cuidado pra não cortar a mão aqui, hein, gente? Ó É só dar um corte Se tiver com muita gordura, vocês dão uma limpadinha Quem não liga, não tem problema Minha faca não tá muito boa aí, não, hein, bem? Tem que mandar mular Pois é Ó Só isso, ó Tirar um pouquinho do excesso de pele só Mas quem não quiser tirar, não precisa tirar, não Ó Tem dez sobrecoxas aqui, tá certo? Já estão todos cortados, olha Então eu vou começar a temperar O tempero é todo a gosto, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia Vou pôr colorau Coloque uma colher de sobremesa Mas eu tô falando a medida, mas vocês façam a gosto Colocar o adinomoto Alho, duas cabeças, dois dentes de alho, tá? Cabeça, tô ficando doida Tá aqui Páprica doce Tudo a gosto Aqui, olha Acho que eu tenho umas três colheres de sopa de vinagre Tá bom? Tá bom? E vou colocar agora Uma colher Duas Umas três colheres de sopa, tá? De maionese Agora eu vou pôr a mão na massa Eu vou colocar uma luva Como eu vou misturar agora Eu gosto de misturar com as mãos Então eu vou colocar uma luva Como eu já falei Como eu cozinho só pra casa Mão de cozinheiro é limpa Isso aqui não é nada a ver com o G.N. não, tá? É porque eu tenho um pouquinho de Como que chama? De arrepio de enfiar a mão assim na comida Essa sobrecoxa aqui que eu coloco no forno, pessoal É muito gostoso E é rapidinho, ó Só fez isso aqui Misturou bem Deixa assim uns 15 minutinhos ele Nesse tempero Olha aqui como que ele fica Passa bem na carne Olha onde está o corte Tá vendo? Ó Meleca bem ele mesmo Olha Basicamente o meu tempero é só isso Eu não gosto de colocar muito tempero Exagerar no tempero Como eu já disse Porque senão você come o tempero Você perde o sabor Entendeu? Dos alimentos Então tem que ser tudo na medida Pra ficar gostoso Prontinho, olha Agora eu vou pegar a forma Eu gosto de colocar em formas assim E depois eu tiro na hora de servir Pra ficar mais bonitinho, tá? Coloque todos virados assim pra cima Com a pelinha pra cima Tempero que sobrou, gente Não desperdiça não Tá aqui em cima assim, ó É só isso aqui, tá vendo? Isso aqui pra vocês fazerem É rapidinho Aí é um arroz branco Pra servir uma saladinha de folha E não precisa de mais nada Tanto é que vai ser o nosso jantar hoje, né? É, hoje o que a gente vai jantar é isso Só isso, tá, gente? Agora, enquanto Ele está no forno Eu já cortei aqui, olha Descasquei, lavei Umas cenouras E cortei desse jeito aqui, olha E a batata desse jeito E eu vou dar uma Fervida, tá? Fervida não é uma cozida, né? Mas não deixa eu cozinhar muito Deixa o dente Porque ele vai ao forno ainda Depois junto com a Com a sobrecoxa Pra pegar sabor E aqui a gente coloca um pouquinho de sal, tá? Ó, isso aqui Só pra não ficar em sonso Agora eu vou colocar no fogo E já já a gente volta, tá? Pra segunda parte Olha, pessoal Depois de 30 minutos aqui no forno 30 não 35 minutos Quer que eu pegue aí, Vem? Não pode deixar Cuidado Eca, que peso Tá bonito, né, Vem? Tá ficando bonito Bonito e cheiroso Eu adoro esse frango, gente Vocês façam Porque vocês não vão se arrepender Vocês vão lamber os dedos Ó, agora eu vou separar ele aqui assim, ó Que agora ele vai na segunda parte Agora ele vai no forno de novo Bom, eu tô abrindo aqui por quê? Agora eu vou colocar as batatas todas aqui, olha E a cenoura Aqui é legal também quem quiser colocar a cebola Tá? E nesse caldinho aqui que soltou A batata e a cenoura vão terminar de cozinhar É o que vai dar sabor E eu já não coloco antes Por quê? Porque a batata Ela rouba o sabor da carne Então deixa a carne primeiro cozinhar Bem Pegar bem o sabor Pra depois vocês colocarem os legumes Senão o sabor vai tudo pro legume A carne fica sem gosto nenhum Por isso que os legumes tem que ser al dente também Não pode ser muito cozido, né? Isso Tem gente que já coloca cru Pra cozinhar junto Mas aí eu acho que a carne fica sem sabor Tá? Olha, é isso aqui Agora Vai no forno de novo Acho que agora uns 20, 25 minutinhos Só pra dar uma dourada Tá? Dá uma tostadinha E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês Pronto, pessoal Nessa segunda parte Ficou mais 25 minutos no forno Aí deu uma douradinha Secou um pouquinho a água Olha como fica bonito O importante é isso Não deixar água Vocês aí façam, tá? Já que vocês não vão se arrepender Que o meu ficou muito bom O de vocês vai ficar melhor ainda Falou? Até a próxima, pessoal Tchau